MÚSICA Passando agora ao nosso evento principal, nosso 19GAC, Moemi, tradicional e operacional, que se instalando finalmente no ano de 1939, aqui na cidade de Santiago, na terra dos poetas. 112 anos de sua história evoluiu para chegar ao que é hoje na nossa galeria e nos dois últimos anos o Tenente Coronel Wagner trabalhou com bastante esmero e fez por merecer essa homenagem no dia de hoje. Então, dessa maneira, convido o senhor General Colombo para executar o encerramento do retrato do Tenente Coronel Wagner. Não dá como não deixar de entregar isso e passar para a família que participou tão ativamente como pude ver do seu comando, da presidência do Grêmio e do dia a dia do grupo. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL